oi tá gravando valeu salve galera que curte o canal game em casa beleza aqui quem fala é o bruno e estou aqui no call of duty ww2 game lançado pela activision valeu galera eu estou jogando uma configuração muito boa aqui tá é um ryzen 5 é 1400 8gb de memória 1tb de hd e placa de vídeo 1050 ti de 4gb tá eu estou usando um kit de mouse e teclado é da linha holiday tá que vai acompanhar o mouse e pad e também o fone da linha razer então o holiday é um kit então você tem o teclado o mouse e também o headset valeu vamos lá vamos pro pau ao decorrer do vídeo tá pessoal vou comentar algumas coisas de gráfico que eu exijo que eu acho muito legal ter e também vou falar onde eu tô tô aqui no espaço em power experience tá a empresa a qual eu trabalho então tô fazendo a gameplay aqui direto do pc né então eu tô usando também o software afterburner né pra medir o fps a memória a gpu pra ver tudo bonitinho como é que tá eu tô usando um webcam c270 de 720p tá de resolução da logitech eu tô usando o próprio software da placa de vídeo tá da 1050 ti de 4gb essa configuração é base um equipamento que você não paga muito caro no equipamento tá bom eu estou mostrando esse equipamento tá eu vou jogar em outras máquinas aqui e vou lançar novos vídeos tá bom pra que você saiba aí como que funcionam as máquinas hoje fazendo gameplay você que pensa em montar um pc gamer aí sabe que você não vai pagar muito muito caro não nem caro pode ficar tranquilos tá o fps tá lá no alto hein galera acima de 700 isso é lucro tio as configurações do game também estão no high tá bom pessoal tá bem legal o jogo tá galera o kit holiday ele acompanha o headset Kraken Essentials o mouse gamer DeathAid o mousepad Goliathus e o teclado semi-mecânico Cinosa Pro tá bom então se você quiser adquirir também pode vir falar comigo aqui na Power Informática valeu gostou do vídeo fica à vontade aqui na sua casa no canal Game em Casa aqui participando de novas gameplay tá lembrando que eu estou jogando no PC tá aí a descrição do PC assim como eu mencionei no vídeo eu vou pôr também no link tá bom aí do vídeo então fique à vontade canal Game em Casa evoluindo crescendo gravando playando é isso aí pessoal não se esquece tá curtiu dá o seu valeu não curtiu dá o desvaleu lá com a mãozinha tá mas o importante é você assistir o canal Game em Casa aqui e na sua casa valeu fui William como eu como eu paro aqui I just don't wanna see William tanks rolling William ذه eu até lá